Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do cartão genial. Os cartões, melhor dizendo, genial. Chega com tudo, desbancando vários cartões de bancos digitais, corretoras já há muito tempo e de grandes bancos. O cartão genial Black, cartão plátino, chega com tudo no Brasil. Mais dois cartões do Alta Renda chegando com tudo em 2024, conforme eu havia dito para vocês o ano passado, que nós teríamos grandes cartões de Alta Renda. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Pois bem, pessoal, a corretora genial, que agora virou o Banco Digital também, na sua plataforma você vai encontrar como genial corretora, dentro da plataforma tem a opção do Banco Digital. E ali você tem a opção de solicitar o cartão, caso esteja disponível para você o novo cartão do Banco Genial Corretora. Eu vou falar só a pontuação do Platinum e que ele é 100 anuidade, o restante eu vou focar no Black. O cartão Platinum Genial é 100 anuidade para sempre, até 5 adicionais grátis também, e ele pontua 0.8 cashback em todas as suas compras. Além disso, o cartão também transforma seus pontos, o cashback, em Gcoins. O Gcoins é onde você transfere para Azul, Smiles e para Livelo. Olha que espetáculo o programa de fidelidade da Genial Banco Digital e Corretora. Já por conta do Mastercard Black e essa belezinha aqui da Genial Corretora, eu quero mostrar o vídeo que eu mostrei o ano passado que aconteceria e agora aconteceu. Dá uma olhadinha nesse vídeo que está no nosso site www.altarendablog.com.br. Se você não é inscrito lá no nosso site, no nosso blog, você está perdendo. Que é só colocar o e-mail que você recebe todos os dias promoções, campanhas e matérias do nosso blog, de graça, sem pagar nada. Então, se você quiser ficar bem informado de tudo isso que vocês estão vendo aqui agora, lá no nosso site, é só colocar o e-mail que é de graça, a lista VIP www.altarendablog.com.br. Beijo o vídeo. São 11 segundos só de videozinho, vocês viram aí, dos cartões Genial Corretora Banco Digital. Agora vamos ao que é mais importante, sobre o cartão Black, que é o mais esperado dos cartões do Alta Renda. A anuidade, eu solicitei para eles aqui, a gente não teve a informação ainda se é cobrada a anuidade ou não. No entanto, a pontuação sim. A pontuação é 1% de cashback em todas as suas compras, e caso você queira tirar o cashback e transformar em pontos, esses pontos viram G-Coins, onde você transfere para Azul, Smiles e também para Livelo. Um luxo só, né? Os pontos do cartão G-Coins nunca expiram junto a Genial de prêmios, né? O Clube de Fidelidade da Genial. Além disso, o cartão vem com 5 adicionais inteiramente grátis também para o cartão Black da Genial Corretora. Um dos benefícios mais importantes do cartão é a pontuação que vai para Livelo, os pontos que nunca expiram e as salas VIP. O cartão te dá acesso ilimitado às salas do Lounge Key, para o titular, os 5 cartões adicionais e todos os convidados que você quiser levar consigo, não vai pagar literalmente nada. É zero anuidade, zero taxas para entrar em sala VIP com o cartão Genial Mastercard Black, titular, adicionais e convidados. Acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, para voos internacionais. E aqui no blog coloquei para vocês algumas informações que podem ser dúvidas de algumas pessoas, né? O cartão Genial é solicitado pelo aplicativo Genial em cartões por cliente com patrimônio a partir de R$ 1.000, mediante análise de crédito cadastral. A anuidade do Platinum é sem anuidade do Black e eu pedi informações para a assessoria de imprensa, tá bom? Como eu acumulo G-Coins? Você acumula toda vez que seu cartão de crédito Genial, para o cartão Genial Black 1% do valor da fatura, se transforma em G-Coins, para você, né? Já o cartão Genial Platinum 0.8% da fatura se transforma em G-Coins. São elegíveis a pontuação todas as compras feitas na função crédito pelo titular e seus adicionais. Lembrando que poderão ocorrer campanhas sazonais com pontuação especial, fique de olho. Qual é a validade dos G-Coins? Aqui seus pontos nunca expiram. Quais são as opções de resgate, né? Você pode trocar suas compras, né? No caso, seus G-Coins, em grandes redes de varejistas disponíveis em nossa plataforma de milhas, né? Dos programas Smiles e TudoAzul, além de transferência de pontos para livelo e compras de passagens aéreas. Olha que legal, né? Como confiro minhas milhas G-Coins? O extrato dos G-Coins está disponível na seção Genial Fidelidade e no aplicativo Genial. Como funciona o benefício da SalaVip? O benefício de acesso à SalaVip é ilimitado e válido apenas para o cartão Black. O titular e seus acompanhantes têm acesso livre e ilimitado a todas as salas do Lounge Key. Olha que interessante, né? Posso ter até quantos cartões adicionais? O cliente pode solicitar até 5 cartões adicionais sem custo nenhum. Quais são as categorias disponíveis? As categorias disponíveis são Platinum e Black. Como é atribuído o limite do meu cartão? O valor do limite de crédito no cartão é definido pelo cliente, que controla o quanto o seu limite Genial quer alocar para uma utilização do cartão. E aí, por fim, um resumo que é 1% de cashback vira ponto G-Coins, 0.8 Platinum vira ponto G-Coins na plataforma da Genial, programa Azul, Smiles e Livelo, né? Para você. Ilimitado as salas do Lounge Key titular adicionais e convidados. Ilimitado as salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, até 5 adicionais. Investimento a partir de R$ 1.000,00 e os pontos no que expiram esses são os principais benefícios do cartão Genial Corretora Banco Digital. Eu entrei na minha plataforma, né? Porque quem é cliente do BRB tem um código de conta, né? Quem é cliente da Genial também. Então quem tem duas contas, aparece os dois no da conta corrente. Mas o mais legal de tudo isso é que o cartão chega com acesso ilimitado às salas do Lounge Key e isso é possível somente com grandes bancos e bancos digitais com grandes investimentos, né? E aqui a Genial, ela divulga que a partir de R$ 1.000,00 já é possível solicitar o cartão. Provavelmente o cartão Platinum, logicamente. A gente estima, sim, que a partir de R$ 500.000,00 já deve estar sendo liberado o cartão Black ilimitado. Como é o começo, eles podem querer pegar uma quantidade de pessoas a mais para poder liberar, testar o cartão e tal. Então, talvez seja uma oportunidade para vocês conseguirem buscar um cartão Black bom como esse, ilimitado às salas do Lounge Key, pontuação que vira 1% de cashback e transforma também na plataforma da Livelo, Azul e Smiles, né? Então é bem interessante o cartão. Agora falta saber a anuidade, se vai ter ou não a anuidade do cartão. Mas com isso, já é de grande valia que o cliente vai ter da Genial agora um cartão à altura, né? Clientes que gostam de aplicar na Genial corretora terão um cartão bom à sua disposição. O Mastercard Black da Genial, banco digital e corretora, tá certo? O spread do cartão é provavelmente 4% e o dólar é 4,38%. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Fabrício Nascimento, um grande abraço! Alisson Rabagli, um grande abraço! Diego Alcântara, um grande abraço! Sérgio Romanelli, um grande abraço! Emerson Tione, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!